Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho truplicando Chifrando os barrancos, venho cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando Oi lái O marido me disse, ele me falou Láigue de bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Oi lái Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrupio, vou diretamente Mas cê muda e pinga, eu caio contente Oi lái Pego o garrafão e já balanceio Que é pra morder, vê se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe, chego em pé no meio Não bebo de vez E aí